Olá amigos do YouTube, você que nos acompanha em mais um vídeo, muito bem-vindo, falando sobre jardinagem, a manutenção nas plantas, os cuidados e também como podar buchinhos. Eu estou aqui no jardim do nosso cliente fazendo poda de vários buchinhos e mostrar para você como que está ficando o serviço de hoje. Nós temos este jardim aqui que foi feito uma revitalização, foi feito um plantio de mais algumas plantas ornamentais, as rabo de raposa, os beijos valerianos lá próximo ao muro e também uma melhoria feita no gramado com adubação e uma irrigação generosa, tanto adubação foliar quanto adubação para o enraizamento mais severo desta grama. Quando nós chegamos aqui na época, nós estávamos com um gramado muito fraco, nosso cliente tinha esta reclamação que o gramado não conseguia se formar aqui neste jardim e nós conseguimos fazer esta correção através da adubação, utilizando humus de minhoca, utilizando adubo químico também e outros tipos de adubo como foliar por exemplo. Foi feito uma boa adubação contínua aqui e agora nós temos o gramado esmeralda já numa formação melhor fazendo um tapete perfeito. Ele está um pouquinho amarelado como você vê neste momento porque eu demorei a vir fazer a poda. Neste caso quando eu fiz a poda queimou um pouquinho a grama, mas ela está muito bem fortalecida. Você vê que não tem nenhum buraco no chão, ela fechou totalmente o canteiro onde está feita a forração com o gramado esmeralda. Somente ali onde os beijos valerianos se alongaram um pouco que ficou onde é muito sombreado, acabou exterminando a grama. Mas agora vou manter eles mais estaqueados dentro do canteiro do limitador de grama para poder ter também uma forração perfeita até encostar ali no limitador de grama. Até aqui pela questão visual não é problema. Você vê que ele não está atrapalhando a parte visual, mas a minha preocupação quando fica terra exposta assim, são as ervas daninhas. Sempre que não tem grama, alguma coisa vai ocupar esta terra. E se nós não chegarmos a grama até no limitador ali, provavelmente alguma erva daninha vai se aprovalecer disso e tomar conta. Daí a partir dali ela pode vir invadindo o gramado. Por isso a preocupação. Mas num aspecto geral o jardim está bem adaptado. vou fazer um replantio de um abacaxi roxo aqui, mais alguns ali. Aqui você vê um dos gotejadores da irrigação automática. E hoje eu estou fazendo a poda dos buchinhos aqui para o nosso cliente. Foi feita a manutenção do gramado, agora eu estou vindo de lá, daqui de cima, nesta fileira dos buchinhos ali, até aqui embaixo. Já fiz a poda e estou dando sequência para cá agora, neste canteiro, com vários buchinhos e as pegadas que conduzem ao lago. Aqui tem algumas carpas coloridas. Vou mostrar aqui para você como que elas estão. Foi feito alguns vídeos mostrando também a parte de melhoria neste lago. Está com uma água com uma boa cristalinidade no momento. E alguns peixes coloridas. Na sua maioria são carpas que estão habitando este lago. Agora eu vou fazer a conclusão da poda dos buchinhos. Neste caso aqui, embora eu tenha o motor Steel, o moto podador, eu prefiro fazer com a tesoura. Nós, mesmo tendo a parte mais agilidade e o motor sendo mais, por ser mais rápido, acaba se tornando um serviço mais fácil. Eu acho que a qualidade do serviço para o buchinho fica melhor quando feito na tesoura. Porque os galinhos deles são muito finos, então ele tendem a mascar um pouco algumas folhas quando passa o moto podador. Por isso, sempre que possível, eu dou preferência para fazer na boa e velha ferramenta na tesoura de poda. Que aí sim, como você vê, fica uma poda uma poda perfeita. Olha, eu peguei estes aqui que estão maiores e já fiz todos eles e é bem perceptível. Se você fizer no moto podador, dá diferença na qualidade da poda. Mas a planta buchinha, buchinho, por ser uma planta muito resistente e não afetaria na qualidade de vida dela. Somente mesmo na parte visual, logo que é feito a manutenção. Depois ele normaliza novamente. Aqui tem, nada, nada, acredito que uns 50 buchinhos plantados. não perdemos nenhum e todos eles já estão bem enraizados depois de um ano. Tanto é que é uma planta que eu sempre, quando possível integrar nos serviços de jardinagem, eu sempre integro ele por ser uma planta fácil de cuidar, aguenta geadas, não tem um enraizamento severo e pode muito bem espaçar as manutenções neste tipo de plantas que não tem nenhum problema. Imagina, é raro o tipo de planta que você consegue uma manutenção tão espaçada como a do buchinho, na questão da poda. Quatro meses é considerado muito tempo. Já na questão do gramado aqui e na limpeza do canteiro, que sempre sai um matinho ou outro, uma grama tenta invadir. Ó, tem aqui uma esmeralda tentando invadir. Tem outra aqui, já uma sementinha de árvore. Então, este tipo de serviço tem que ser feito no mínimo uma vez a cada mês. Tem situações na época do forte mesmo, do verão e com boa umidade que eu faço duas podas neste gramado mensal. Eu faço no carrinho de cortar grama, fica numa altura já um pouco maior. Então, eu só passo tirando as pontinhas do gramado duas vezes a cada um mês, para ficar com este verde perfeito. e eu vou mostrando para você tudo referente à jardinagem, ao paisagismo, quais plantas nós utilizamos aqui na nossa região e como cuidamos delas. A você que nos acompanha, um grande abraço, gratidão pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal, fiquem com Deus!